Música Olá, boa tarde. Está no Aro Gazeta News 23 de janeiro de 2013. Barateamento da conta de luz vai ser maior do que o previsto de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo a ANEL, a redução nos valores da conta de luz, que começará a valer no dia 5 de fevereiro, vai ser de 18% para residências e comércios e de até 32% para grandes empresas. Esses índices são maiores que os previstos anteriormente pelo governo. Em setembro, quando anunciou o plano para redução da tarifa de energia, a presidente Dilma Rousseff informou que o corte seria, em média, de 16% para residências e comércio e de até 28% para a indústria. As temperaturas voltaram a subir aqui na capital paulista. A máxima hoje alcançou os 28 graus e vai esquentar mais nos próximos dias. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. Música Amanhã o dia será típico de verão. Sol, calor e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A umidade alta que predomina aqui no sudeste e a elevação das temperaturas no decorrer do dia favorecem as pancadas de chuva isoladas, principalmente a partir da tarde em todo o estado de São Paulo. A máxima vai aos 30 graus em Franca e no centro-oeste a máxima chega aos 36 em Votuporanga. Em toda a faixa leste, inclusive no litoral e aqui na Grande São Paulo, pode haver nevo nas primeiras horas do dia, mas ela se dissipa ainda pela manhã, o sol aparece forte e as temperaturas sobem rapidamente, chegando aos 32 graus na praia. Aqui na capital, amanhã, a máxima bate na casa dos 30 graus. Na sexta-feira, os termômetros chegam a marcar 32 e nem dá para se animar muito com o calor, porque no final de semana uma nova frente fria chega a São Paulo. E a máxima prevista é de 27 no sábado. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até já! A Prefeitura de São Paulo divulga calendário da inspeção veicular deste ano. O cronograma com as datas foi divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Verde e Meio Ambiente. Os carros com final de placar 1 já podem agendar o serviço no site controlar.com.br. O início da vistoria nesses veículos começa dia 1º de fevereiro e vai até 30 de abril. Após agendar no site da Controlar, o dono do veículo deve pagar a taxa de R$ 47,44. Quem não faz a inspeção dentro do prazo estabelecido fica sujeito à multa de R$ 550. O motorista ainda fica com o licenciamento do carro bloqueado. A gestão do prefeito Fernando Haddad ainda valia mudar a forma como é feita a inspeção. Essa questão deve promover um dos primeiros grandes debates na Câmara Municipal. A seguir, Rita ali é uma das atrações do show Quatro Gerações que irá comemorar o aniversário de São Paulo. Um profissional de apelido carioca já faz parte da paisagem da Avenida Paulista. Ele trabalha no local há 45 anos, ensinando aos mais novos um ofício que está quase em extinção, a arte de engraxar sapatos. No endereço símbolo da cidade, pés não faltam. Mas não vai e vem da Avenida Paulista, sapatos de couro daqueles tradicionais parecem ser menos presentes a cada dia. Seria artigo do passado? Os confortáveis tênis roubaram a cena? O fato é que achar um engraxate já não é tão corriqueiro assim. Pode reparar, os engraxates estão sumindo da paisagem de São Paulo. Uma profissão em extinção. Restam apenas alguns que resistem graças à clientela fiel. Como acontece ali, olha, com o carioca. A Dilson Espírito Santo de Azeredo, ou carioca, 71 anos de idade, 45 de Avenida Paulista. Engraxate de famosos, políticos, estrangeiros e, claro, de muitos anônimos, carioca reconhece que a profissão agora virou raridade. Seja lá a denominação que for, carioca não tem medo de colocar a mão na graxa. Aliás, esse é um diferencial. Passa com a mão, depois de passar a escova, para ela apresentar no couro. O certo é que ele não pretende parar tão cedo. Enquanto isso, dá o seu toque carioca, na correria paulistana. Só vou de samba, só vou de samba. Vai, 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 hein? Só vou de samba, só vou de samba. O show Quatro Gerações Cantam São Paulo será a principal atração do aniversário da cidade na próxima sexta-feira. As apresentações foram divididas por... E o título serão os representantes da nova geração da música paulistana a partir dos anos 2000. Representando a década de 90, quem faz a festa são os roqueiros Arnaldo Antunes e Edgar Escanduja. Zélia Duncan, que irá mostrar a obra de Tamara Assunção, será representante dos anos 80. E a festa será encerrada por Rita Lee, que cantará os sucessos dos anos 70. As apresentações acontecem no Vale do Anhangabaú e começam às três da tarde. É o som de Rita Lee que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das dez. Até lá. Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize do seu veneno. Vem.